Olá, olá, que tal? Olá, Teresita. Já saí do quarto. E eu com isso? Perguntei nada. Nem tinha que perguntar, cala a boca pra estar. Aga, você é ridícula com esse desfile ridículo, com essa roupa ridícula. Eu, hein? Eu vim aqui pra dizer que eu sou muito linda, sabendo que eu não preciso de jaqueta, nem de chapéu, porque eu sou muito linda, naturalmente. Se vocês não me acham bonita, o problema não é meu. Ah, se você não precisa de jaqueta, tá fazendo o quê com ela? Se você não precisa de chapéu, tá fazendo o quê com ele? Não faz não, Tete. Você é lindo, Alejandro. Obrigada pela força, dona Jo. Porque eu já nunca passei por isso. E Teresita falou pra mim que a gente não era bonita. Eu já fiquei muito triste. Cadê a lágrima? Aqui não tem uma lágrima. Tô brincando. Desculpa, eu não achei que eu fosse te abalar. Minha comate está certa. Eu nunca mais vou falar que você é feia na tua cara, tá? Eu vou falar de costas por trás. Mas pra você eu não falo não, tá? Tá bom? Eu sou sua amiga. Tá linda, tá linda, tá linda. Está bem, Teresita. Nem da carranca aqui eu não vou falar... Nem da carranquinha aqui eu vou falar que a carranca é feia. Eu não vou ter coragem de chamar a carranca de feia. Espera, espera só um minuto. O carranca sou eu? É. Sim, sim, carranca. Carranquito. Vocês me ajudaram muito a encontrar o meu borregador. O essencial é invisível aos olhos. O pequeno principito. Mas a gente chamou de carranca, mas com amor, com carinho. É fofo, né? Carranquito, carranquito. Gente, me permite dizer que eu fico muito feliz por pelo menos ter ajudado na autoestima de alguém dessa casa. Porque eu saio daqui com a minha autoestima no pé. Me perdoa, me desculpa, eu estou indo embora. Com licença. Mas volta outro dia. Me espera. Oi. Tinha esquecido dessa cara. Jessica, você quer que eu espere por quê? Pra você pisotear em cima de mim mais uma vez? Não. Me humilhar? Não, 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 não. Eu... Eu queria te pedir desculpas. Você é um cara muito... Muito legal, né? Só que, na verdade, eu ainda não estou preparada pra me apaixonar pela pessoa. Por causa da aura dela. Entendeu? Eu, na verdade, sinto te decepcionar, mas eu não sou a pessoa que você estava esperando. Ai, filha minha, essa sinceridade é que faz você ser linda, meu amor. Já que você está sendo tão honesta comigo, eu preciso falar uma verdade pra todos vocês também. Eu não sou esta pessoa que vocês pensam que eu sou. Ai! Ai, meu Deus! Ai, caralho! Que porra é essa, Dudu Azevedo? Ai, Dudu Azevedo, que lindo, que gostoso! Já disse que ele parecia um ator de novelas. Olha, se daquele jeito ruim eu te pegava, agora eu quero um filho. Eu quero um filho porque... Pera, para, para! Vocês tudo! Dudu Azevedo, por que você fez isso com a gente? Só estou atrás de um amor de verdade. Alguém que goste de mim pelo que eu realmente sou. Não porque eu sou famoso, conhecido, porque as pessoas me acham bonito, sei lá. Ai, que tanto! Que tanto! Tu és lindo! Tu és muito lindo! Tu és muito gostoso pra quem ficar arrumando problema. Pega todo mundo, me deixa na moeda. Calma, calma, calma! É muito lindo! Ô, Dudu! Poxa vida! Todo mundo aqui na Pensão gostou de você pelo que você é! Menos Jéssica! Nada disso! Eu gostei, sim! Eu... Inclusive, eu queria até te propor, tá? Da gente ir ver o pôr do sol de novo. Acho que já foi, né, Jéssica? Acho que não vai rolar porque o sol já se pôs. E também acho que não deu match. Pra te falar a verdade, eu gosto mais de mulheres mais espiritualizadas, e um pouquinho mais altas que você. Ai, que fútil! E eu acho que você tá no caminho. O mais importante é que você tá querendo evoluir. Tô, tô querendo! E eu acho que por isso a gente pode ser amigo. O que você acha? Eu também quero ser ser amiga! Eu também quero ser sua amiga! Eu sou um pouquinho mais alta! Peraí, gente! Podemos até ser amigos, mas com uma condição. Você tem que postar uma foto minha no seu feed pra ver se eu conquista os seguidores. Ai, eu também quero! Eu também quero! Eu também quero! Eu também quero! Bom, por mim tudo bem, mas com uma condição também. Tem que ser como Lindomar. Pode ser? Não! Não! Não!